Vimos noutro vídeo que quando temos um número complexo Z, dado por A mais BI, este A corresponde à parte real do número complexo. Esta é a parte real. E esta parte, o BI, corresponde à parte imaginária do número complexo. Parte imaginária. Vimos também que podemos identificar a parte real do número Z escrevendo RE de Z, que neste caso é igual a A. E que podemos designar o coeficiente da parte imaginária escrevendo IM de Z, que neste caso é igual a B. Reparem que aqui indicamos toda a parte real do número complexo e aqui indicamos apenas o coeficiente da parte imaginária. Queremos apenas o B. Portanto, os números complexos têm uma parte real, que também pode ser indicada assim, e uma parte imaginária, cujo coeficiente pode ser indicado assim. Agora, aquilo de que vos quero falar neste vídeo é da noção de conjugado de um número complexo. Se pensarmos neste número Z, que aqui temos, o seu conjugado representa-se por um Z com um traço por cima e não é nada de muito complicado. O conjugado de Z é simplesmente um número também complexo, dado por A menos BI, em que estes A e B são os mesmos que tínhamos em Z. Vamos representar os dois números no plano complexo. Temos o eixo horizontal e é neste eixo que vamos indicar a parte real dos números complexos e o eixo vertical. O eixo vertical vai ser o eixo imaginário, onde vamos indicar o coeficiente da parte imaginária dos números complexos que queremos representar. Se considerarmos que o número complexo Z fica aqui, ou melhor, que a representação geométrica do número Z, isto é, o seu afixo, fica aqui, então este valor aqui, medido no eixo real, vai corresponder a A. E aqui, no eixo imaginário, vamos ter B, o coeficiente da parte imaginária de Z. O conjugado de Z é A menos BI, então tem a mesma parte real que o número Z, portanto o seu afixo, o ponto que nos dá a representação geométrica do conjugado de Z, vai ter o mesmo valor no eixo real. A parte real continua a ser A, mas temos menos B como coeficiente da parte imaginária, portanto o conjugado de Z vai estar aqui. É aqui que vamos ter o afixo do conjugado de Z. Assim, em termos práticos, digamos assim, a representação geométrica do conjugado de um número complexo é obtida facilmente aplicando ao ponto original uma reflexão em relação ao eixo real. Se o eixo real fosse o limite de uma piscina ou de um lago, o afixo do conjugado deste número Z seria o ponto onde víamos o ponto original refletido. E agora vamos ver o que acontece se calcularmos a soma de Z com o seu conjugado. Se fizermos Z mais o conjugado de Z, isto vai ser igual a A mais BI, A mais BI, mais A menos BI. E reparem no que temos aqui, estes dois são simétricos, logo anulam-se e sobra apenas A mais A, ou seja, 2A. Lembrem-se que A é a parte real do número Z, portanto, outra forma possível para representarmos o que aqui temos é dizer que qualquer que seja o número complexo Z que tenhamos, quando o adicionamos ao seu conjugado, vamos obter duas vezes a parte real de Z. Vamos agora ver um exemplo da utilidade que pode ter o uso do conjugado de um número complexo. Vamos supor que queremos dividir 1 mais 2I por 4 menos 5I. Como podemos simplificar isto de forma a obtermos um número complexo? Parece fazer sentido assumirmos que se dividirmos um número complexo por outro, o quociente será também ele um número complexo, certo? Mas como podemos lá chegar? É aqui que entra o conjugado. Vamos multiplicar o numerador e o denominador desta fração pelo conjugado do denominador. Vamos então multiplicar isto por 4 mais 5I sobre 4 mais 5I. Reparem que não estamos a alterar o valor da expressão inicial, porque estamos a multiplicá-la por 1. 4 mais 5I sobre 4 mais 5I é 1. Mas isto vai ser útil porque ao multiplicar um número complexo pelo seu conjugado, vamos obter um número real. Vamos lá multiplicar e ver o que acontece. No numerador vamos ter 1 vezes 4, que é 4, mais 1 vezes 5I, que é 5I. Depois temos 2I vezes 4 e vamos ficar com mais 8I. E ainda 2I vezes 5I. Isto fica 10I ao quadrado, mas como o I ao quadrado é menos 1, ficamos com menos 10. Agora, no denominador vamos ter o quê? Reparem que o que temos aqui é um produto do tipo A menos B vezes A mais B. E isto é um caso notável, com o qual já estão familiarizados, que resulta do desenvolvimento da diferença de quadrados. A menos B vezes A mais B é o mesmo que A ao quadrado menos B ao quadrado. Então vamos ficar com 4 ao quadrado menos 5I, tudo ao quadrado. Voltando ao numerador, vamos ter 4 menos 10, que é menos 6, e 5I mais 8I, que fica mais 13I. E no denominador vamos ter 4 ao quadrado, que é 16, menos 5I ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 e I ao quadrado é menos 1, portanto esta parte é menos 25. Então temos 16 menos menos 25, que é o mesmo que 16 mais 25. Ou seja, 6 e 5, 11 com 30, 41, vamos ter no denominador 41. Para termos isto como um número complexo, basta-nos reescrever isto como menos 6 sobre 41, mais 13 sobre 41I. E pronto, temos o resultado da divisão destes dois números complexos. Então vimos com este exemplo que o recurso ao conjugado de um número complexo vai ser muito útil, graças a uma propriedade que nos diz que se multiplicarmos um qualquer número complexo Z pelo seu conjugado, vamos obter um número real. Se multiplicarmos um número complexo Z pelo seu conjugado, o que é que vamos obter? Vamos ver. Isto será A mais BI vezes A menos BI, vezes A menos BI. E isto vai ser igual a A ao quadrado menos BI ao quadrado. Vamos ter uma diferença de quadrados. E isto é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado vezes I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, logo ficamos com menos B ao quadrado. E subtrair um número negativo é o mesmo que adicionar o seu simétrico. Portanto, ficamos apenas com A ao quadrado mais B ao quadrado. E tal como aconteceu com o exemplo que vimos, este é um número real. A é um número real e B é um número real. Logo, a soma dos seus quadrados também vai continuar a ser um número real. Esta é uma propriedade muito interessante e que torna o recurso aos conjugados de números complexos muito útil. Em particular, como vimos, nos casos em que queremos simplificar a divisão entre dois números complexos. E espero que também vocês tenham achado isto útil. Tchau. 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 Tchau.